Nada vai trazer nosso menino de volta, mas se uma única criança puder ser salva e uma única mãe não tiver que passar pela dor que estamos passando agora, a partida do Lucas não terá sido em vão. Ele nos deixou essa sementinha. Nossa luta está apenas começando. Alessandra, você perdeu seu filho Lucas recentemente. Eu não consigo nem imaginar a dor que é perder um filho. É uma lei da vida que isso não tinha que acontecer. A gente é feito para enterrar os pais e não o contrário. Você vem transformando essa dor numa luta muito importante. Inclusive esse texto que eu acabei de ler no início do episódio é o trecho de um texto da página Vai Lucas que você criou para divulgar essa luta. Vamos começar do começo. Em setembro de 2017, seu filho Lucas, de 10 anos, foi para um passeio com a escola e infelizmente ele engasgou e acabou falecendo. Então eu queria que você contasse para a gente o que aconteceu. Então Mariana, ele estava comendo cachorro quente, o segundo cachorro quente e os amiguinhos relatam que ele se engasgou. Num passeio da escola. Num passeio da escola. Na escola onde ele estudava. Eu estudei a vida toda. Ele estudava lá há quatro anos. Ele ia em todos os passeios. Ele participava sempre de todas as atividades da escola. E o Lucas nunca foi uma criança com problemas de deglutição ou que teve refluxo quando o bebê nada. Então realmente foi um episódio isolado, mas as pessoas ali não estavam preparadas para fazer a manobra de desengasgo, pelo menos não da forma rápida e adequada que ela precisa ser feita. Porque ou você faz certo ou se você fizer errado ela é pior, ela é prejudica. E se também ela é tardia, ela não vai surtir o efeito que era necessário. Porque o engasgo, como ele interrompe a respiração, a parada cardíaca vem em seguida. Então se a criança não desengasga e ela chega até a parada cardíaca, você tem que desistir de desengasgá-la e imediatamente iniciar a RCP, a massagem cardíaca. E aí você foi do luto à luta. O que que te motivou? A minha irmã, a primeira coisa foi ela, ela que começou tudo isso, a André. Ela adora a rede social e ela fez uma página na intenção de contar para as pessoas o que tinha nos acontecido com o objetivo de alertar que nós precisamos estar mais atentos porque os locais que recebem as nossas crianças não estão adequadamente preparados. E ela começou nessa página sozinha, me chamando o tempo todo para participar. Eu não queria, Mariana. O meu plano de vida era morrer. Porque o Lucas era meu único filho e eu era uma mãe 100% dedicada a ele. Eu larguei carreira, larguei tudo para ser mãe. Então eu falei, agora que ele morreu, ninguém mais precisa de mim. Então o meu plano agora é morrer junto. E estava realmente com isso muito na minha cabeça, embora não ficasse falando, porque ninguém vai concordar, né? E quando aconteceu um outro óbito de uma outra criança, logo depois, a minha irmã falou para mim, e aí? Você vai ficar de braço cruzado? Quantos Lucas mais vão ter que aparecer? Se alguém tivesse feito alguma coisa antes, talvez o Lucas ainda estivesse aqui. Por que não nós fazermos alguma coisa para daqui para frente? Ele não vai voltar, mas nós podemos fazer. E isso realmente me despertou. Virou a chavinha. Virou aquela chavinha. E a primeira coisa que eu pensei era, mas por que ninguém sabe o que fazer? Quando se faz um passeio, eu sempre confiei na escola. O que eu pensava? A escola só vai fazer um passeio se ela tiver estrutura. O local que recebe excursões pedagógicas tem que ter uma estrutura. Então, para mim, eu nunca me preocupei se isso realmente existia ou não. Na minha cabeça, existia. Você já pensou em montar esse projeto com a solução, levando sua irmã, que pratica os primeiros socorros e capacitação, e palestrar pelas escolas do Brasil? É o que nós temos feito. A gente criou esse movimento e, no fim, nós sentimos a necessidade de divulgação. Então, nós percorremos o tanto quanto possível cidades da nossa região e até de outros estados para divulgar a nossa luta, a nossa causa e a importância dos primeiros socorros. Eu fui primeiro para as escolas, porque, querendo ou não, eu fui vítima de uma situação dentro da escola. Então, eu fui procurar como é que era a legislação em primeiros socorros na escola. E não encontrei. Encontrei poucas coisas, algumas legislações municipais, que não estavam sendo cumpridas, como tantas leis no país. Encontrei em São Paulo uma lei estadual vigente e também não cumprida. Lei essa que diz que os profissionais das escolas têm que ser treinados em primeiros socorros. O que não acontece, né? O que não acontece. E a gente sabe, aproveitando isso que você falou, que muitos lugares que trabalham com crianças, eles estão totalmente despreparados. Então, o que propõe a Lei Lucas? A Lei Lucas, ela propõe que os profissionais, nos estabelecimentos de ensino e de recriação infantil e de adolescentes, treinem os seus profissionais para prestar primeiro socorro. Isso em escola, clube, shopping. Bife infantil, que é muito importante. Se você pensar o risco que existe no buffet, eles comem, correm, sobem nos brinquedos, pulam e de repente se engasgam. E você contar que qualquer coisa, você vai chamar o SAMU ou vai chamar o bombeiro e ele vai chegar rapidamente, não dá para você considerar. No caso de um engasgo, você tem dois, três minutos para agir. Porque depois disso, você tem uma parada cardíaca, um problema cerebral e aí a cada minuto isso vai se agravando e as sequelas ou até a morte acaba sendo evidente que vai acontecer. Bom, fora a lei, tudo o que você propõe, vocês entraram também com pedido para que os primeiros socorros entrem na grade curricular das escolas. Por que é tão importante que todos saibam essa técnica desde criança? A partir de 11 anos, as crianças já têm condições de salvar uma vida, de fazer uma massagem cardíaca, por exemplo. Nós temos relatos na página, inclusive, de adolescentes de 12, 13 anos que salvaram avô, salvaram pai, identificaram um infarto, chamaram o socorro. Isso aqui no Brasil? Não, fora do Brasil. Fora do Brasil. Identificaram, chamaram o socorro, ficaram massageando o pai, o avô, até a chegada do socorro e a pessoa ficou bem. Eu queria que você chamasse as mães, as pessoas aqui para participarem da tua campanha. Não sei se tem ali o abaixo assinado do change.org, queria que você falasse tudo isso, por favor. Bom, nós fizemos o abaixo assinado do change.org, você vai preencher um cadastro, seu nome completo, seu e-mail e lá, assinar petição. Somente isso. Vou fazer isso agora. Já está, é super importante, nós temos pouco mais de 90 mil assinaturas. Quantas precisam? Não existe uma meta máxima, mas quanto mais assinaturas, mais pressão você faz, porque a cada 500 assinaturas, os senadores recebem, olha, essa petição está crescendo, já tem tantas pessoas. Vamos ajudar essa lei, Vai Lucas, porque a gente nunca sabe, assim, nossos filhos não estão sempre debaixo das nossas asas, estão na escola, estão em festinha. Quanto mais cedo essa lei for implementada, mais vidas a gente vai ajudar a salvar. Exatamente. Nós temos lá a página do Facebook, é a Vai Lucas, aí você vai ver, a gente tem lá notícias sobre a lei. No Instagram também, nós estamos como lucasbegalesamora, que é o nome dele. E o e-mail que a gente tem de contato é o vailucas.leilucas.com. Não é só a gente aprovar uma lei, porque a gente sabe que uma lei aprovada não significa que ela vai ser cumprida. Ela vai ser cumprida se a gente souber que as pessoas vão cobrar, vão fiscalizar, que os pais estejam atentos. Eu escuto muito isso em alguns grupos de mães. Ah, mas é só não dar salsicha. Ou, ah, por isso que eu não dou pirulito para o meu filho. Ou, ah, por isso que eu não mando no passeio. Não é isso. A questão não é essa. A gente não tem os filhos embaixo da saia da gente o tempo todo, né? E um acidente pode acontecer em qualquer lugar. E dentro de casa. Então, acho que a gente tem que dar essa lição também. A gente está fazendo a lei para profissionais das escolas e profissionais dos centros de recriação. Mas dentro de casa é importante os pais saberem o que fazer. Porque se uma criança engasgar dentro de casa, a mãe sabe como fazer, o pai sabe, a babá que está junto sabe fazer. A lei começou na minha cidade, Campinas. Nós procuramos a Câmara e com a ideia, olha, nós queremos que o primeiro socorro se torne obrigatório para os profissionais dentro das escolas. Então, Campinas fez a primeira lei municipal e batizou com o nome do Lucas em homenagem a ele. E a receptividade foi tão grande que eu e minha irmã começamos a bater de Câmara em Câmara na nossa região pedindo, olha, nós temos esse projeto de lei, Campinas já fez, você quer fazer aqui? E a adesão foi de 100%. Os estados. Nós temos 13 estados que estão com o projeto tramitando nas assembleias legislativas. E eu soube ontem que São Paulo aprovou. É o primeiro estado que aprovou. E a lei federal, ela foi protocolada no dia 6 de fevereiro na Câmara dos Deputados. No dia 20 de março ela foi aprovada por unanimidade. É o projeto que tramitou mais rápido na história da nossa Câmara dos Deputados. Que legal, Alessandra, parabéns. E agora ela está no Senado, que é o que você falou, nós vamos pressionar o Senado. Ela passou pela Comissão de Educação do Senado, está agora na Comissão de Assuntos Sociais, não foi pautada ainda, mas sendo pautada, votada e aprovada, aí ela vai para o plenário. Aí é para os senadores realmente aprovarem ou não. E como a gente acredita que vão aprovar, aí é a sanção do presidente. Aí ela vai ser uma lei federal. Vocês recebem muitos relatos na página do Lucas, né? Você consegue atender, responder? Essas pessoas, elas querem dividir a mágoa com você? Elas querem ajudar na lei? O que você sente? Percebo as pessoas, assim, muito querendo me apoiar, querendo ajudar, querendo dividir a dor, querendo contar. Então são muitos relatos. Tanto de casos em que há o atendimento de primeiros socorros e tudo fica ótimo, a criança continua a vida normalmente. Que é o que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar nesse ponto. Casos onde há o óbito, pelos mesmos motivos como foi pelo Lucas, e casos em que as crianças ou os adultos, as vítimas, ficam com sequelas diversas. Os primeiros socorros ajudam as pessoas a identificar o que está acontecendo, se devem ter vir ou não, e a saber o que fazer num momento de emergência. Você pode explicar como é que a manobra de desengasgo e a RCP poderiam ter ajudado no caso do Lucas, assim como ajudou outros casos? Desde que ela seja feita rápido e da forma correta. A manobra de desengasgo para crianças acima de 2 anos e adultos é um procedimento extremamente simples de ser feito também. O principal é que o engasgo seja identificado de maneira rápida. O principal sinal de que a pessoa está engasgada e de que ela vai precisar de ajuda, ela vai levar as mãos ao pescoço e é nessa hora que você precisa começar a agir imediatamente. Ela leva as mãos ao pescoço e não emite nenhum som. Você vai abrir as pernas da vítima, colocando a sua perna e colocando o seu corpo virado para frente, de maneira que a hora que você fizer a manobra não tenha perigo da vítima cair. Para fazer a pressão exatamente no local certo, você vai fechar a sua mão dessa maneira. Não é assim e não é assim. É assim. E com o seu dedo mínimo, você vai identificar o umbigo da vítima. Achando o umbigo da vítima, o que você precisa fazer é girar a sua mão para cima. Com a sua outra mão, você vai exercer a pressão no movimento de letra J. Ou seja, para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Você vai continuar fazendo esse movimento uma, duas, três, quatro vezes. Geralmente, a manobra, a pessoa desengasga fazendo na segunda ou na terceira vez. O importante, a hora que você identificar a vítima engasgada, já peça para alguém ligar para o socorro. Porque se essa vítima não desengasgar, ela vai entrar em parada cardiorrespiratória e precisará, com certeza, no atendimento médico especializado. Essa manobra só será diferente em mulheres grávidas. Ou seja, você vai colocar o dedinho no umbigo, girando para cima. A diferença na mulher grávida, precisa ser feita a pressão um pouquinho mais para cima. Para não ter perigo de machucar o bebê. E a diferença também em crianças muito pequenas. Você vai abaixar na altura da vítima, calçando-a da mesma maneira com a sua perna, fazendo a pressão em J para promover o desengasgo. Ninguém tem a obrigação de salvar, mas tem como dar uma chance para quem precisa. Essa é uma frase sua. E, Alessandra, para quem se interessar em fazer um curso de primeiros socorros, quais são as opções? Você tem esse serviço para dar para a gente? Tenho, claro. Normalmente, se você procurar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, eles dão esses cursos. E é gratuitamente, não tem nenhum custo. A Cruz Vermelha também dá o curso. Ela tem até um sistema de curso online, que não é o ideal, porque você realmente precisa da prática, mas pelo menos para você já ter uma ideia de algumas técnicas. Então, a Cruz Vermelha também dá o curso. Me parece que ela tem um custo bem baixinho se você vai fazer um curso presencial, mas é bem acessível. Alessandra, a tua luta não vai ser em vão. Você pode contar com a gente aqui no Amar Maternidade. Amar Maternidade, eu quero desejar que a tua caminhada seja cheia de luz, de notícias boas, de dias menos tristes, que você consiga ajudar outras mães. Estou aqui solidária a você, com a sua causa. Quero me pôr à disposição para te ajudar no que eu puder, eu, o programa. E quero te dizer que vou colocar você nas minhas orações todo dia. Eu tenho certeza que o seu caminho, do seu marido, vai ser um caminho de luz. Obrigada. Muito obrigada. Mas não é a minha causa, é a nossa causa. Agora você está junto com a gente, e juntos nós somos mais fortes e vamos em frente. Vamos em frente. Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve para a gente no amarmaternidade.com Nós estamos em todas as redes sociais. Inscrevam-se no canal, deixem seu comentário, sua curtida, sua sugestão. É muito importante para a gente que você se inscreva. A gente faz esse programa com amor para vocês. Na próxima quarta a gente está de volta com mais um episódio inédito do Amar. Um beijo. E aí A CIDADE NO BRASIL